Música Nós da Associações continuaremos trabalhando necessariamente Para ajudar a garantir o escoamento de mercadorias para o Brasil e para o mundo Nosso trabalho de agenciamento marítimo, ele é essencial Já que o corpo não pode parar, é uma desigualdade essencial Queridos hospitais, médicos, bombeiros Continuaremos trabalhando firme e forte para que nada nos falte Para que não falte nada para você e para a sua família Vamos continuar trabalhando para que não falte nada em sua casa Para garantir que a cadeia de suprimentos brasileira continue em pleno funcionamento E eu e todos os meus companheiros e rebocadores aqui da Wilson Sons Estaremos aqui todos os dias para garantir que toda a cadeia de suprimentos continue funcionando Nós vamos continuar aqui trabalhando para garantir que a cadeia logística não pare Os navios não param, então nós também não podemos parar Fiquem em casa por nós, valeu! Fiquem em casa e nós estamos aqui no corpo por vocês Fiquem em casa por nós Continue em casa e a gente vai conseguir juntos sair dessa Nós não vamos parar, seguiremos firmes e fortes Fiquem em casa por nós Não iremos parar, continuaremos trabalhando firmes e fortes Para que não falte nada a vocês e por favor, fiquem em casa por nós Fiquem em casa por nós Legenda Adriana Zanotto